Música Belezinha pessoal, estou chegando, vamos juntos novamente aqui na Team Brasil, de novo correr atrás da bola, acabou o jogo agora, vemos que está alinhando, agora vamos para a Série B da França, Liga 2 da França, um jogo de briga de opostos, o Leave brigando para subir para a Liga 1, e o Valenciennes brigando para não cair para a Liga Nacional, que é a Série C da França, a bola já está rolando, está bom, bola rolando, 0x0, escanteio para o Valenciennes, escanteio para o Valenciennes, deixa eu correr aqui para colocar o seu campeão virtual, vamos correr, bora correr, correr, 0x0, está só começando, está certo? Desculpa o atraso pessoal, porque realmente acabou um jogo agora, já vim para o outro na sequência, está certo? 0x0 é Liga 2 da França aqui na Team Brasil Futebol, aqui é futebol até uma hora, é futebol na veia, até uma hora o futebol aqui não para nunca, hein? 0x0, vamos juntos, deixa o like, fortalece, me ajuda aí por favor, vou correr aqui para colocar o nosso áudio ambiente, deixar tudo bonitinho, muito legal para você, hein? 0x0 está só começando, só começando, a Série B da França na Team Brasil, muito bacana! Vou ligar nosso cronômetro, 2 minutinhos, 2 minutinhos, 0x0, Leavre e Valenciennes, o Leavre é o líder do campeonato, briga para subir para a Liga 1 e o Valenciennes briga para não cair para a terceira divisão, o Valenciennes é o 18º colocado, tem chance ainda de permanecer na Liga 2, só que tem que vencer hoje o líder, vai ser difícil, mas não é impossível, futebol é futebol, né? Não tem o que dizer, tudo é possível, também está rolando Impoli e Juventus 0x0, mesmo horário com o nosso aqui nesse belo jogo da Série B da França, também está rolando Liga 2 de Portugal, Inglaterra, daqui a pouco tem Newcastle e Leicester, mas o nosso é Liga 2 da França, Leavre e Valenciennes 0x0, Liga 2 da França, Leavre, brigando para subir, é o líder do campeonato, o campeonato, tem 71 pontos, o Valenciennes é o 18º colocado, tem 39 pontos, se vencer hoje vai para 42, o Valenciennes sai da zona de rebaixamento, se vencer hoje ultrapassa o Pau FC, o nome do time é Pau, tá? O Valenciennes é o 18º, o Laval é o 17º e o Pau FC é o 16º, tem o Dijon, que é o 15º, tem 41 pontos, está tudo embaixo, tudo embolado, o Anis 42, o Rodex 43 pontos, é isso aí, né? Já rebaixados o Nimes e o Norte, já rebaixados, a briga é Valenciennes, Laval, Pau FC, Dijon, Anis, Rodex e até mesmo o Amins, ele tem uma possibilidade de rebaixamento. Aqui para subir, a briga é o seguinte, o Leavre, se o Leavre vencer hoje, chega a 74 pontos e confirma, enfim, o acesso. Basicamente é o seguinte, o Leavre já está praticamente classificado, né? A briga aí para ver se você vai ser campeão ou não, né? Porque o Bordeaux é em 2º lugar, tem 69 pontos, o Leavre é o 1º com 71 pontos, sem vencer hoje, o Leavre fica muito próximo do título, tá certo? E o Metz, o Metz é 3º com 66 pontos, também tem uma possibilidade de acesso, aí o Metz e o Bordeaux, né? O Bordeaux está mais próximo do acesso, o Bordeaux se vencer o próximo jogo, está na elite. E o Leavre se empata hoje, sobe, né? Se vencer, melhor, tá certo? É isso aí. Zera, 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 está só começando. É a Série B da França, na Times Brasil. Oh, aqui na Twitch, o Pikachu, Alex Valenciennes, está lá, força, força ali para o time do Valenciennes. Aí o torcedor chegando na Twitch conosco. Está só começando a Liga 2 da França, aqui na Times Brasil, top demais. Foi uma correria para vir para cá, porque eu estava fazendo o jogo da Roma. Acabou, eu vim para cá correndo, deu tempo para chegar. Olha, é pênalti, pênalti para o time do Valenciennes. Penalidade máxima, rapaz. Pênalti para o Valenciennes. Quem sabe um momento, hein? Atenção, bateu, tá legal. Gol! 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 Comemora a torcedor do Valenciennes. Comemora 1 a 0 de pênalti. Yes, yes, coração, rex, rex ali, coração, coração. Valeu, picas, chips, joia, rielo. Good bye, ó. 1 a 0 para o Valenciennes. Maravilha, quebra, trucou. Memora o torcedor do Valenciennes. 1 a 0 de pênalti. Agora, com 7 minutos, está na frente. Está na frente o time visitante. 1 a 0, quero mais, hein? Quanto mais gol, melhor. Quanto mais gol, melhor. Comemora. Agora o Leavre, que é o líder, está quase subindo para a Liga 1. Vai ter que correr a ver do prejuízo, hein? O Valenciennes sai na frente, quebra tudo o torcedor. É, resultado importante. Agora o Valenciennes sai da zona. Dá um pulo. Está no 18º, agora vai para o 14º colocado. Ultrapassa o Laval, o Pau FC, o Dijon e o Anisse. Vai para o 14º com 42 pontos aí na classification. É, a Liga 2 da França pega fogo. 36ª jornada, 36ª rodada. Rodada 36ª, Leavre 0, Anisse. É, Anisse não, é Valenciennes 1. Que belo jogo de pênalti, né? De pênalti. O jogador abriu o placar. 1 a 0. Comemora o torcedor Akne Times Brasil. Está lá na Twitch. Ali o Pikachu está aqui falando em francês, né? É, é... Coração aqui, né? Não sei falar francês, né? François. Aí, obrigado aí pela participação. Que jogo legal, bicho. Que jogo legal. Top demais. Obrigado pela audiência. E convida a se inscrever no nosso canal, tá? Estamos no YouTube e na Twitch da Times Brasil. Agora o Leavre vem para o ataque, hein? Leavre vem para o ataque e quer ali. Devertei esse placar. O Luiz não marcou falta. Jogo bom, jogo bom. Está só começando, hein? Está só começando. Nove minutinhos. Está perdendo o time do Leavre. Vem para o ataque o time da casa. O time de azul. No YouTube conosco. O Michel, o M7. Esse time não está ganhando mais. Está tão próximo do acesso, né? Que acaba que fica ali meio que... Está muito confiante. Acaba que você prejudica, né? Vem para o ataque. Vem para o ataque. 1x0 para o Valencienenses. Pisando a pitua. Pegou. Pegou falta. Deixa eu ver aqui. No replay do lance. Não foi nada. O Leavre de azul marinho. O Valencienenses de branco. É só a bola sair. É tiro de meta. O time do Valencienenses vai vencendo 1x0 aqui na Times Brasil. É a Liga 2 da França. Muito bacana. Futebol jogado. Futebol ofensivo. Os times jogam para valer. Sem mimimi. Sem mimimi. É o futebol francês em campo. Tá? De parabéns. Eu quero mais. Quanto mais gol, melhor. 10 minutinhos. 1x0. Quanto mais gol, melhor. Vem comigo. Deixa o like. Brasil, vem comigo. Deixa o like. Não fortalece. Me ajuda aí. O seu apoio é fundamental para a nossa live acontecer. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva. Me ajuda aí. Beleza? Valencienenses no ataque. A bola acabou saindo. É a lateral. O time do Leavre. Ou apenas Avre, né? Como preferirem. 1x0. Torcedor canta. Apoia sua equipe. Lançamento na direita. Vem o time do Leavre. Hoje de branco e vermelho. Na correria. Lançamento. Bateu. Para tirar as águas. A bola voltou. Tá vivo. Bate e rebate. Tira o zagueiro. Do Leavre. O Valencienenses. Tá jogando igual gente grande. De cabeça. Bate e rebate. A bola voltou. Toca o Leavre. Lançamento na frente. De calcanhar. Perdeu. Perdeu. Tomou rapa. Tomou rapa. Não tá de brincadeira. O time do Valencienenses hoje não tá de brincadeira. Tá lutando contra o rebaixamento, né? Lutando contra o... A... Rebaixamento. Vai jogar pra valer. Jogar pra vencer. O Leavre. Praticamente já subiu, né? Muito difícil ficar de vó. Difícil. Não consegue. Agora. O Leavre já subiu, né? Hoje seria aquele dia pra... Pra festa pro torcedor, né? Ali comemorar. Se vencer. Já praticamente campeão, né? Então hoje seria ideal pro torcedor a vitória. A bola sobra pro goleiro aqui do Valencienenses. Acontece. Agora há pouco eu fiz Roma e... E saí na interna. Dois a dois. Então foi muito rápido. Eu nem consegui anotar a escalação aqui pra fazer esse jogo pra vocês. Foi muito rápido. E o meu celular... Acabou que não... É... Tá com pouca bateria. Eu tô sem meu celular aqui. Tô só com monitor aqui acompanhando o jogo. Tô com um campinho virtual. E tô quase mais do jogo. 11 minutos... É... De jogo. Estágio lotado. O Leavre toca a bola no meio de campo. Vem pro ataque. O Leavre, ó. Então eu tô sem as escalações. Eu tenho que anotar aqui que fica melhor, tá bom? Toca a bola. O Leavre. Tocando direito. Leavre de azul. Marinho com azul. Teleste. E o Valenciennes de branco com um pouco de vermelho. O Leavre jogando no lado esquerdo e atacando pro lado direito. E o Valenciennes do lado direito e atacando pro lado esquerdo. E vem o Valenciennes. Toca errado. A bola saiu. Tira as... É lateral. Vai vencendo o time do Valenciennes. Valenciennes, 1x0. Tá lá o Loris. Tá também o 24 ali do... Do Valenciennes. 1x0. 1x0, hein? Torcedor faz barulho. Cante, torcedor, hein? Torcedor do Valenciennes. Porque o torcedor do Leavre tá ali. Meio preocupado. Meio chateado com esse resultado. Brasil. É isso aí. Praxipis. Tá aí. Preste. Né? Tá a França ali. Tá comentando força ali, né? Eu não sei falar francês. Mas obrigado na Twitch aí. O nosso amigo... Pika Chips, né? Um nome diferente aí, né? Obrigado, obrigado, obrigado pela audiência. Vamos lá, pessoal. Deixa o likezão. Fortalece. Me ajuda aí. Fortalece no like. Se inscreva no canal. Vamos rumo aos 10 mil. Faltam pouco pra 10 mil. Faltam 25 pessoas. 28 pessoas pra 10 mil. Se inscreva aqui no YouTube. Conosco o Michel e o Carlos. Mecânico Diesel. Meu amigo, era bom se você narrasse lá no... Mundo Foot. Não conheço. Mas obrigado aí pela... Pela dica, né? Molhal e pelo incentivo. 1x0 pro time do Valenciennes. Quer mais? Quer mais? Olha só a falta! Foi derrubado o jogador do Valenciennes. Até falta. Ali o Masson. A mesma meia dúzia. Quem fez a falta foi o 17 do Leavre, hein? Chegou ali derrubando. Jogo... Jogo bom, hein? Jogo pegado. É... A Liga 2 da França tá de parabéns. Sim! Mimimi. É jogo jogado. Valenciennes. Vem pro ataque lançamento. Bola muito forte. Bola saiu a lateral pro Leavre. Tá perdendo o líder do campeonato. 14 jogados na Times Brasil. 14 minutinhos jogados na Times Brasil. Estamos no YouTube e na Twitch. Deixa eu criar a enquete aqui. Não deu nem tempo de criar a enquete aqui no YouTube, né? Pra quem vence o jogo. Deixa o like. Se inscreva, tá? Fortalece. Me ajuda aí, beleza? Me ajuda demais. Muito importante. Leavre ou Valenciennes ou empate aqui nesse jogo. Pronto. Crie a enquete. Pode voltar no YouTube, tá? Você que tá na Twitch, vem no YouTube, tá? Vem no YouTube. Times Brasil. Você que tá no YouTube, vai na Twitch, tá? Vai na Twitch. Segue na Twitch, beleza? Continua na Itália. Impoli e Juventus 0x0. E no Mundial Sub-20, França e Coreia do Sul. Coreia do Sul 1, França 0. E também Inglaterra 1, Tunísia 0. Na Turquia. Trabijas por 4, Karagorun 1. Olha só o Leavre. Arrancava no ataque. Vai Leavre. Lateral. Bola saiu lateral pro Leavre. 15 minutos jogados. Olha só. Bola ali no fundo. Chegou. Lançamento na área. Vai bater pro gol. A bola passa pro todo mundo. É contra-ataque. Olha só o Valenciennes. O Valenciennes no ataque. Na direita. Chegou. O passe pra trás. Vai bater pro gol. Preferiu o passe. Tira a zaga. Tira a zaga. Do Leavre. O Valenciennes. Tá jogando. Igual gente grande. Tá jogando bem demais. Eu quero mais. Quanto mais gol melhor. Quanto mais gol melhor. É o futebol apaixonante na Times Brasil. Top demais. Olha aqui. Chegou o cobrador de churrasco. Oxe. Já tá 1 a 0. O VN Palpites. Só dando errado. Minhas apostas. Apostei no time da casa. Já vão perder. Calma. Só começou. O VN Palpites. Só começou. Calma. Tem muita água pra rolar nessa cachoeira. Tem muita água pra rolar na cachoeira. E o cobrador de churrasco. Nem fiz a fé ainda. Hum. Tá nóis. Nem deu tempo ainda. Narrador. A Juventus acabou de perder 10 pontos. 10 pontos. Bom pra Roma. 10 pontos? Ó. Começou Newcastle e Leicester. Na Primeira Liga. É. Hoje o Valenciennes tá jogando bem demais, hein? Ih, rapaz. Sentiu. Sentiu ali o 17. O alto do gol, né? Sentiu ali o... É... Gabrik. Acabou sentindo. Olha, todo o gol ali do Valenciennes. Aí vem sendo 1 a 0. Lançando ali na frente. Valenciennes. A bola fica... A dívida saiu. É tiro de meta pro goleiro do Leavre. Eu nem consegui pegar as escalações. Porque assim, o jogo da Roma demorou muito ali. Demorou muitos acréscimos, né? Acabou que me atrasou um pouquinho. Foi muito corrido. Vem o time do Leavre. Mas essa Série B da França tá top, hein? Série B da França tá top. Jogos impressionantes. Jogos muito bons. Muito emocionantes. Um abraço aí pro... Pro... É... Pica-chips, né? Pica-chips. É... Tá na Twitch lá. O nome do rapaz é esse. É francês, hein? Um abraço aí. Na Twitch conosco. E no YouTube aqui conosco. O Cobrador. O Vini Palpites. O Carlos Mecânico. E o Michael. Participando. Juventus foi penalizada por envolvimento na máfia. Ah, não acredito. Não acredito. Não pode. Não é possível. Isso não. Na Itália, jamais. E terminou na Turquia. Trabe já expor 4. Karaguruque 1. Rapaz, acabou jogando. 4x1. Ali pro Trabe já expor na Turquia. Continua. Leavre 0. Valenciennes 1. O gol de pênalti, né? Marcado ali bem no comecinho, né? Com 6 minutos. Já teve o gol ali do... É... Gibic. É jogador ali. Já balançou as redes. O Adrian. Gibic, que é da Áustria. Tem 26 anos. Faz aí. Mais um golzinho. Com a camisa do time do Valenciennes Futebol Clube. Torcedor... O torcedor do... Do Leavre tá ali, né? Meio quietinho. Não tá muito satisfeito com o time, não. Não tá muito satisfeito, não. E o VN Palpites. Vamos, Leavre. Vamos, Leavre. O cobrador estava ameaçando perder 41... Cara, 41 pontos. Aí é rebaixamento, hein? Aí é queda, hein? Aí é queda livre. Pra segunda. Né? Quem vai ficar feliz vai ser um canal aqui do YouTube que faz, né? Os jogos da Série B Italiana, né? Quem vai ficar feliz vai ser um canal aqui do YouTube que nós sabemos quem é, né? Que vai ficar feliz se as jogadoras rebaixaram pra Série B, né? Olha só. Recupera a bola do Leavre. Aqui é a Série B da França. Olha só a arrancada. Trouxe pra dentro. Perdeu. Hoje o Valenciennes tá jogando igual gente grande. Ih, é falta. Rapaz, hein? Vai ter cartão, hein? Vamos ver. Vai ter cartão? É pra cartão ali. O 17 do Leavre chegou atrasado ali só, né? O jogador do Valenciennes jogou parado. Olha só. O 17 do Valenciennes derrubou o 17 do... Desculpa. O 17 do Leavre derrubou o 17 do Valenciennes. O juiz não deu o amarelo, não deu coisa alguma. A bola segue aí. 1 a 0. Valenciennes aqui na Times Brasil. Se eu não estiver enganado, né? Se eu não me engano, o Corinthians, né? Na época contratou o Gil. O material Gil. Foi do Valenciennes. Se eu não estiver enganado. Se alguém lembrar aí, eu acho que foi isso. A Maria Eduarda. Apostando no Leavre. O empate. Eita, Maria. Boa sorte. Tem muito tempo pela frente. Muito tempo pela frente. Jogo bom. Eu quero mais. Quanto mais vou melhor. É a Liga 2 da França. Muita correria. Jogo bom. Jogo movimentado. Um belo jogo na Times Brasil. Esse futebol francês é top demais, hein? Nessa rodada tivemos vários jogos emocionantes. Vários jogos emocionantes. Eu falo mais a respeito dessa rodada 36. Vem o Valenciennes para o ataque. A bola vai sair. Não saiu, não. O time do Leavre ainda não se achou em campo, hein? Nessa rodada aqui da França. A Liga 2, né? Tivemos aqui os seguintes jogos. Um destaque aí para a vitória do Saint-Etienne. 4x2. Teve o time do Pau. Tomou o Pau, né? Tomou 6x2 nessa rodada. Um pouquinho falo mais a respeito dos jogos dessa rodada. Bela rodada aí da Liga 2 da França. E os caras zoam muito aqui no Brasil porque ele tem um time aqui na Série B da França. O time é pau, né? Tá brigando com o Valenciennes para ver quem vai cair, né? Para a Série C, a terceira divisão da França. Belo jogo na Times Brasil. Futebol francês. Lá no estádio Oceane. Essa Jôniere 36, né? Jôniere 36. Aí a rodada 36 da França. Só arrancada. O time da casa, o Leavre, é o líder. Ele tá perdendo, mas ainda não acabou o jogo. Tem muita água para rolar nessa cachoeira. Vem comigo, Brasil. Vem comigo, França. Vem comigo todos os apaixonados pelo futebol. E, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal da Times Brasil, beleza? Estamos no Twitter. Quer dizer, estamos na Twitch e no YouTube, ao vivo, aqui para vocês. Totalmente de graça. Para quem quiser acompanhar, quem quiser fortalecer a transmissão, fique à vontade. Pode participar. Me ajuda aí, por favor. Estamos rumo aos 10 mil. Faltam cerca de 25 pessoas para bater 10 mil aqui no YouTube. Tá bom? Jogo parado. Ele é caído. De novo, o 17, o Gabriki, o autor do gol de perante. Ele é caído. 23 jogados. Preocupação ali para o técnico do Avri. O Leavre ali preocupado. O time ainda, assim, praticamente já subiu para a Liga 1. Mas, mesmo assim, quer ser campeão. Então, hoje, era bom um resultado favorável. Teve gol, hein? Rapaz, teve dois gols, hein? Dois gols na Série A italiana, hein? Em pole. O em pole fez dois gols rapidinho. Em pole, dois. Juventus, zero. Isso aí. Maravilha, hein? O Juventus pegou em brasa, hein? Ah, o Juventus pegou em brasa. Noscaí, o Cobrador, o Vini Palpites, a Maria Eduarda, o Carlos, o Mecânico e o Michael. Pessoal, por favor, deixa o like e se inscreva no canal Jogo Parado para atendimento médico. Infelizmente, eu fiz aqui alguma cagada aqui que eu estava aqui lendo os comentários na Twitch. Quer dizer, é na Twitch. Eu acabei apagando aqui os comentários aqui, bicho. Eu tenho que arrumar agora, hein? Ah, vai sair. Vai sair o Autorogô machucado. Acabou sentindo. Vai sair o jogador machucado. Vai sair o 17. Não, desculpa, o 77, né? O Gabrik, o cara que fez o gol. 24 jogados. Um jogo bom, né? Fez um gol rápido aí. Uns seis minutos, deixou tudo legal, né? Toca a bola o time do Valenciennes. Está vencendo 1x0 aqui na Times Brasil. Aqui no canal apaixonado por futebol. O passe muito mal. Lateral para o Leavre. Foram dois chutes, né? Duas finalizações para cada lado. Dois tiros para o gol, né? E apenas um gol. Vamos lá. Vem o Leavre para o ataque. Impresso. O time da casa. Toca errado. Recupera a bola. Sai jogando. 25 minutos jogados do primeiro tempo na Times Brasil. É a Liga 2 da França. O Brasil todo ligadinho na Times Brasil. Conectado a correria. Olha só. O Leavre chegou. Vai bater para o gol. A bola bate nas costas do zagueiro. Não saiu. Vem o Leavre. Vem o Leavre. Lançamento. O líder do campeonato vem para o ataque. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Está difícil. Hoje o Valenciennes está jogando igual gente grande. Hoje o Valenciennes está jogando igual gente grande. Vence 1x0 o gol do Grie Bic. Fiz o gol de perante para o time da visitante, o Valenciennes. Um belo jogo aqui na Times Brasil. Obrigado pela audiência. Vamos se eu quero mais, hein? Eu quero mais gol. Quanto mais gol, melhor. E por favor, deixa o like e me ajuda aí Brasil, França. Françou? França? Eu não falo francês, mas o futebol é bom, hein? A língua do futebol é única, né? Um abraço para quem está no YouTube e na Twitch da Times Brasil. Acompanhando esse belo jogo de futebol. Espetáculo da Liga 2 da França. Olha só o Leavre no ataque. O Valenciennes se segura. O time visitante se segura como pode. O Vene Palpites apostando no time da casa para vencer. E está perdendo. Que coisa, que coisa. É o futebol. É o futebol. Continua Newcastle e Leicester 0x0. Também em pole 2. Juventus 0. E no Mundial Sub-20. França 0. Coreia do Sul 1. Inglaterra 1. Tunísia 0. Também tem bola rolando nos playoffs lá dos Países Baixos, né? Está 0x0 o jogo do Handhoven com o Halmery. Beleza? Aqui continua 1x0 para o Valenciennes. O time, se eu não me engano, para quem lembra aí, quem lembra aí, eu acho que o Corinthians contratou o Gil na época. Era do Valenciennes, né? Se eu não me engano. Se alguém puder confirmar, eu agradeço. Falta o time do Valenciennes. O time do Valenciennes chegou aqui na 18ª colocação para pegar o líder do campeonato, o Leave, na casa do Leave. Resultado, quem está vencendo é o 18ª colocado, o Valenciennes, que agora está subindo, está indo para a 14ª colocação. Olha a arrancada, vem o Leave, o Leave chegando, o Leave no ataque, chegou bonito o ataque, lançamento, chegou na área. Atenção, passe muito forte. Tiro de meta para o time do Valenciennes. É, agora o goleirão ali, o... Sim! A mesa 30 ali. Não tem pressa para cobrar a reposição de forma alguma. Você que está comigo, obrigado pela audiência. Quem quer gol, levanta a mão para cima e deixa o like. É, jogo bom para pintar mais gols, né? Para quem apostou no ambos, marcam. Agora só resta o Avri empatar o jogo, fazer um golzinho aí. E automaticamente bate aí o mais de 1.5, né? Para quem apostou no mais de 1.5, mais de 2.5. É um jogo interessante, porque assim, nós temos 28 jogados. Primeiro tempo, Série B da França, Liga 2. É um jogo do Leave que está brigando para subir, brigando pelo título. E o Valenciennes, Futebol Clube, brigando para não cair para a Liga Nacional, que é a 3ª divisão na França. Então é um jogo muito interessante. Os dois times têm muito, muito ali. O objetivo, 3 pontos, fundamentais para o jogo, hein? Olha só o Leave, vai Leave, para fazer o empate, lançamento, vai bater para o gol, para fora. Que perigo! A bola bateu na rede, pelo lado de fora, pediu escanteio, o árbitro não deu, deu título de meta. Jogo bom, jogo bom demais da Série B da França, na times do Brasil todo. Tum, pum, no ligadinho. O Brasil todo conectado. É o futebol francês, Série B, poxa, top demais. Se inscreva no canal da times do Brasil, vamos juntos, chegar aos 10 mil inscritos, por favor. 29 jogados, 29 jogados. É o primeiro tempo. Recupera a bola do time da casa. O Avri. Athletic Clube. Toca a bola, vem para o ataque. Tem pressa, está perdendo. Precisa do resultado favorável. Equipes, com um objetivo único, que é a vitória. E eu reparei aqui, muitos de vocês apostaram no Leavri. O Avri, porque é o líder jogando em casa. Realmente, era esperado. O time está melhor no jogo, mas o Valenciennes está bem. Olha só, o Leavri, lançamento errado. Lançamento errado. Vamos lá, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal, por favor. Um belo jogo da Série B da França. Eu sei que é bacana fazer Série A da França, né? Mas aqui eu estou fazendo Série B. Meu, é diferenciado, é diferenciado. Beleza? Deixa o like, se inscreva, apoia o canal, incentiva. Não custa nada. Esse like é importantíssimo. Olha só, enfiado de bola. A bola saiu. Saiu não. Recupera a equipe do Leavri. Perdeu. Perdeu. Agora recuperou. Leavri. No ataque. Tocou. Perdeu. Recuperou. A bola saiu. É falta. A divisão marcou falta para o Leavri, o time da casa. Cobra rápido. Tem pressa. Tem pressa. É um belo jogo de Série B francês, hein? Belo jogo mesmo. Acabou o Leavri no meio de campo. A lua central. O tempo está passando. O torcedor fica mais quieto agora. Fica mais preocupadinho. De pênalti aos seis minutos ali. Fez o gol. A equipe do Valencienenses, que luta contra o rebaixamento para a terceira divisão francesa. O futebol francês na time do Brasil está de parabéns. Toca a bola ao Leavri. O Valencienenses ali está vencendo um a zero. Aumenta a sua linha de marcação. O Leavri com dificuldade. O time do Leavri, hein? Com dificuldade. Vem o líder em casa, sofrendo contra o 18º colocado. Sofrendo bastante, hein? Ninguém tem vida fácil. Hoje em dia, ninguém tem vida fácil. Ninguém tem vida fácil. Deu o Leavri. Tocando direito. Toca para trás. Olha só. Está ali com grande dificuldade. Segue um a zero. Gol de pênalti aos seis minutos ali. O Gui Brick fez o gol. A bola saiu. É tiro de meta. Tiro de meta. Para a equipe do Valencienenses. Vence para o 1 a 0 aqui na Times Brasil. Uma maravilha. Estamos na Twitch e no YouTube conectado. Aqui no YouTube agora faltam 20 pessoas para bater o nosso sonho de tanto tempo atrás. Que eram os 10 mil. Parecia impossível. E hoje em dia, hoje faltam 20 pessoas para se inscrever. 20. Estou tão feliz, pessoal. Me ajuda a bater essa meta, esse sonho. Falta tão pouco aí, beleza? Deixa eu passar aqui no chat conosco, participando o pessoal aqui. A Ana e Maria. Ana e Maria. O Leavri vai virar. Juventus. É uma carniça. A Ana e a Maria estão bravas aqui com a Juventus. E o cobrador. Fé feita. Fora ou em parte aqui. E no Handhoven. Handhoven, né? E o Almeri. Menos. Ah. É caso ou fora aqui. E também lá na Holanda. E menos 3.5 lá no jogo do Leicester. Na Premier League. É falta para o Leavri no campo defensivo. Eu não quero gol do Leavri. Ah, eu quero. Eu quero gol. Quanto mais gol, melhor. Vocês sabem que eu torço para gols, né? Quero que batalhamos marco. Quero que batam mais de 2.5. Eu acho o seguinte. O Leavri precisa do resultado. Então, eu acho que como tomou gol muito rápido com o pênalti. A tendência é do técnico que é fazer alguma mudança. O time vir mais acertado. Ele vai acertado para o segundo tempo. Então, vai vir pressionando o Valenciennes. Mas o Valenciennes hoje está com muita determinação. O time do Valenciennes. O time de branco e vermelho. O visitante. Para conseguir um resultado favorável. O Valenciennes beca para não cair. Depois de hoje. Vai restar mais dois jogos para cada equipe. Com seus objetivos. O Leavri quer o título. Quer voltar para a elite. Da França com o título. E o Valenciennes não quer cair para a Série C do francês. Isso é sem dúvida alguma. O Vini Palpites. Vamos, Leavri. A Ana. Aqui. É daqui a pouco. O Leavri vai empatar. Aí, ó. Está profetizando a Ana e a Maria. E conosco conectado. Maravilha, hein? Maravilha. O cobrador não quer gol do Leavri. Vamos lá. Boa sorte para todos. Falta para o Valenciennes. Está lá o técnico do Valenciennes ali. Bem sério. Resultado importante. Já tivemos dois escanteios. O Leavri tem mais posse de bola. Tem mais volume de jogo. Mas agora não acertou nenhum chute perigoso, hein? Jogo tranquilo. Está agora para a equipe do Valenciennes. Vence para o 1x0. 3. Tem 5 minutos jogados na Times Brasil. Ainda hoje. Série D. Aqui na Times Brasil. Oito e meia da noite. Oito e meia da noite. Tem democrata de gol. Governador Valadares. Versus o Atletique. Confronto Mineiro. Hoje na Série D do Brasileiro. Aqui na Times Brasil. 35 jogados. Vem para o ataque o Leavri. Tem pressa. O Leavri. O time da casa. O líder. Tem pressa. Quer o título. Está perdendo o jogo. Quer. Aí no mínimo empate. Nesse primeiro tempo ainda. Vamos ver se consegue. Vamos ver se consegue. Vem comigo. Deixa o like. Por favor. Deixa o like. Se inscreva. Me ajuda aí. Beleza? Vamos para o jogo. Bora para o jogo. Ganhar a Série B da França. É emocionante. 35 jogados. No ataque o time do Leavri. Tem pressa. Toca a bola. Toca errado. O Valenciennes joga certinho. O Leavri. No ataque. O Valenciennes está ali. Naquelas duas linhas de marcação. dificulta a bola. Dificulta o espaço para o Leavri. E vem o Leavri. No cano direito. Faz o passe. Força. Doutor está ali. Quietinho. Sabe que hoje é um jogo importante para o Leavri. Para conquistar o título. O Bordeaux tem 69 pontos ao segundo. E o Leavri tem 71 pontos. São dois pontos de vantagem. Se vencer hoje. Abre cinco pontos. Faltando dois jogos. Então hoje a vitória para o Leavri é importante para o título. Escanteio ou tiro de meta? É tiro de meta. Tiro de meta. Para o time do Valenciennes. O cobrador de churrasco. Vamos Valenciennes. Está aí. É um torcedor do Valenciennes. Boa sorte para todos. Eu sempre falo. Boa sorte para todos. É claro que para um ganhar ou ter que perder. Mas boa sorte para todos. Canto torcedor do Leavri. Que é ali apoiar a sua equipe. Para o incentivo das arquibancadas. Vem. Faltando 20 pessoas. Para chegarmos aos 10 mil inscritos. Se inscreva no canal. Por favor. Se inscreva. Não custa nada. Você vai acompanhar vários jogos de frente. Aqui. Jogos bacana. Campeonato Boliviano. Campeonato Canadense. Chileno. Colombiano. Argentino. Série B. Copa da Argentina. Espanhol. Francês. Diversos jogos bacanas aqui. Está certo? Diversos jogos bacanas. A bola lá atrás. Com o goleiro do Valenciennes. O interessante é que o goleiro do Valenciennes. Ele não é muito alto. Não é muito alto não. E tem umas trancinhas. Tem ali umas trancinhas no cabelo. Olha só. Pediu falta. O árbitro marcou. Falta de ataque. É bola para o time da casa. O Avri. Já levantou o jogador. Toca rápido. O Leavri tem pressa. Por enquanto o Leavri não acertou nenhum chute no alvo. Foram quatro ou cinco tentativas e nenhum chute no alvo. Vem de novo o Leavri. Lançamento. Escorregou ali no passe errado. Recupera o Valenciennes. Toca errado. Pediu falta. A bola batendo o braço ali. A bola para o time do Valenciennes. No meio de campo. 38 jogadas na primeira etapa. O Leavri. Chegando na reta final do campeonato. Vai sentindo desgaste. O time não consegue produzir tão esperado. Torcedor fica aflito. Já fica preocupado. Hoje seria um jogo importante. É um jogo importante. Para o Leavri conquistar três pontos. E abrir cinco pontos de vantagem. Confirmar hoje o acesso. E praticamente garantir o título. Se vencer hoje. Abre cinco pontos. Faltando seis. Para disputar. Vem o Valenciennes. Luta contra o rebaixamento. Está saindo da zona do Cicplacar. Com esse resultado. O Valenciennes sai da zona de rebaixamento. Lançamento muito ruim. A bola fica nas mãos do goleiro do Leavri. Cobra rápido. Reposição. É correria perna. Para quem tem, tem pressa. O Avri. Tem muita pressa. O Leavri. Tem muita, muita pressa. Vem para o ataque. Alguns falam Leavri. Outros falam Avri. É a mesma coisa. Leavri no ataque de calcanhar. Está impedido. Nem participou. O atacante sabe. Está impedido. É lateral. Para a equipe do Valenciennes. No campo defensivo. 39 minutos jogados. Primeiro tempo. 36ª Júnior. Júnior é jornada. É rodada. 36ª rodada. É a antepenúltima rodada da Liga Francesa. Esse jogo aqui. Ele fecha. Essa rodada 36. Emocionante. Toca a bola. O time do Leavri perdeu. O Valenciennes. O Valenciennes hoje está jogando igual gente grande. Na Inglaterra continua. Newcastle e Leicester 0x0. Na Itália em Poli 2. Juventus 0. E na Copa do Mundo Sub-20. Olha só. França 0. Coreia do Sul 2. Inglaterra 1. Tunísia 0. Jogos em andamento. Juiz não pegou falta. Marcou. Escanteu é falta. Está ali reclamando. Deixa eu ver aqui. Muita reclamação. É escanteio. É escanteio para o time da casa. Pediram falta. Mas foi escanteio. Vamos lá. Vem. Bola perigosa. Vem o Leavri. Atenção. Quem? Sai agora. Atenção. Vai vir chumbo grosso. Lançamento. É fita. Bola vem alta. Vai cabecear para o gol. Tira a zaga. Bola voltou. Dominou. Escorregou. Voltou. Bateu para o gol. Bola dividida. Voltou. Atenção. Bate. Tira o zagueiro. De qualquer maneira. A bola volta. Ih. Perdeu. Olha o Valenciennes. Contra-ataque. Bateu para o gol. Está sem goleiro. Para fora. O goleirão do Leavri está lá fora do gol. O atacante tentou o gol ali antes do meio de campo, mas não acertou o alvo. Se acertar, será gol, hein? Já repõe a bola do jogo. Está tocando o Leavri. 41 jogados do primeiro tempo na Times Brasil. Bola longa. Saiu. É lateral para o Leavri. No ataque. 41 jogados. O passe é feito. Dominou no peito ali. Lançamento. A bola vem para o Chicote. Tira a zaga do Valenciennes. Valenciennes se segura. O Leavri ganha a bola do meio de campo. Toca para trás. Vai tentar vir para o ataque. Não tem pressa. Está perdendo em casa. Sabe que hoje o resultado positivo é muito importante. Vai ficar próximo do título. Vencer hoje é praticamente campeão se vencer hoje. Aqui conosco o Luiz Eduardo participando. Esse Leavri vai perder para todos os times que estiverem na zona. Deve ser promessa. Aqui já é o segundo jogo. O Leavri não vem bem na sequência. Acabou o Leavri. Falta. O Juizão estava ali em cima do lance. Pegou falta. Lance bom. E pintou o cartão amarelo. Camisa 5 ali me pareceu do Valenciennes. 56 ali. 56 amarelado. O Jordan Poa amarelado. E o cobrador de churrasco. É Ode da Fé. 2.25. O narrador vou confessar algo. Desde que comecei no mundo das apostas. Lá em 2012. Sempre o Valenciennes me deu bons wins. E sempre na Liga 2 francesa. Ele está há mais de 15 anos na Liga 2 francesa. Olha só. O cobrador manja aí. Então o Valenciennes. É fã de carteirinha. O Luiz Eduardo Oliveira Souza. Esse Leavri vai perder para todos os times que estiverem na zona. Deve ser promessa. Que coisa. Que fase. Vamos lá. Lance perigoso para o Leavri. Falta frontal. Vai vir chumbo grosso. Vamos lá. Respiração ofegante. O árbitro autoriza. Bateu para o gol. Batendo a barreira. A bola voltou para o Leavri. Tem pressa. Lançamento na direita. Dominou. Lançamento vem para a cabecear para o gol. Milagre. Milagre. A bola não entrou. Eu quero ver o replay desse lance. Uma defesaça. Não foi não. Foi na trave. Não foi milagre. Não foi na trave. O goleiro quase pegou. Quase. Mas foi um travessão. Por pouco. Por muito pouco. O Leavri. Ia empatar o jogo. Mas não empatou. O goleiro pede calma. Pede calma. O goleiro do Valenciennes. O Leavri recupera a bola. Reta. Final do primeiro tempo. É lateral. Para o Leavri. Tem pressa. 44 minutos. O Leavri. Vai ir para o ataque. Acelera o ritmo. Está ali. 200 por hora. Caiu pediu falta. O árbitro deu vantagem. Vem Valenciennes. Contra o ataque. É. 2 contra 3. Valenciennes no ataque. Correria. Lançamento muito forte. A bola está viva. Chegou. Passou para o atacante. Voltou. Tira a zaga do Leavri. É. Leavri. Ataca demais. Fica também exposto. É perigoso. Recupera a bola. Leavri. Está jogando pelo canto esquerdo. É. Velocidade. O Leavri. Teve 362 passes no jogo. Muitos passos no jogo. Olha o Leavri. Na direita. Lançamento. A bola vem forte. Vem chegando o Leavri. É. A bola dividida. Não saiu. Voltou de cabeça. Bate e rebate. Leavri no ataque. Tem pressa. Tem pressa. 45 jogados. Perdeu a bola. É falta. É falta. Vai ter cartão. Cartão amarelo. Ali para o Leavri. Parou o contra-ataque do Valenciennesis. Amarelado. Camisa 4 ali. O Lóris. Lóris. Amarelado. Camisa 4 do Leavri. Parou o contra-ataque no carrinho. Não se perigou. Amarelo. Aqui na grande lua central. Falta. No meio de campo. Para o time do Valenciennesis. Que vence para um a zero. O Luiz Eduardo. Onde eu estava com a cabeça. Quando coloquei dinheiro nesse Ibis da França. Rapaz. O cara está bravo. O Luiz Eduardo Oliveira está bravo. E temos dois. Apenas dois. O Minuto já cresce nesse primeiro tempo. Jogo parado. Ali para atendimento médico. Jogador do Valenciennesis. Sofreu um carrinho aqui. O que o rapaz desmontou. O VN Palpites. Conosco aí. Que time horrível. Rapaz. O pessoal está complicado. Fui botar meu lucro nesse. Xingou aqui. Está bravo. O VN Palpites. O VN. Será que é Vinícius? Não sei. VN Palpites. Está bravo aqui. Jogo parado. Falta. Para o Valenciennesis. Aqui na grande lua central. O Valenciennesis vai ter um ataque. Nesse primeiro tempo. Vamos lá. Colocar a camisa 14. Para cobrar a falta. Meu Deus. Não vira nunca mais. Vamos ver. Futebol é futebol. Quem sabe. Valenciennesis no ataque lateral. Lateral para o Valenciennesis. Lateral para o Valenciennesis. Reta final da primeira etapa. Torcedor do Leavro preocupado. Olha só. Valenciennesis. É gol. É gol. É gol. É gol. 2 a 0. Tá lá. Nenhum ataque esporádico. Nunca vem para o ataque. Quando vem mata o jogo. Mata o jogo na primeira etapa. No latereio. No latereio. O camisa 21. Balançou as redes. Meu garoto. Balançou as redes. É o Caba. Caba. Camisa 21. No latereio. A bola sobrou. Bateu de foda. Bateu. Estufou as redes. O goleiro do Leavro ficou estático. Ficou paralisado no meio do gol. E tomou o segundo gol. O Valenciennesis hoje está jogando a vida. Está brigando para não cair para a Série C da França. E faz o segundo gol no último minuto do Pelo Tempo. Agora o Valenciennesis tem dois. Tem dois. E o Leavro. O Leavro não tem nada. Chora o torcedor. Complicação. E o árbitro apita. Fim de papo. Termina o primeiro tempo. Zero para o Leavro. Dois para o Valenciennesis aqui na Times Brasil. Que jogo é esse? Isso aqui é o futebol francês. A Série B da França. Intervalinho de jogo. Intervalinho. É o futebol francês. O Brasil todo ligadinho na Times Brasil. Rapaz. É o futebol. É apenas o futebol. Apenas o futebol. Onde tudo é possível e nada é certeza. Tá bom pessoal? Intervalinho na Times Brasil. Te peço encarecidamente o seu like. Muito importante. Agora a entrevista do jogador. Não estamos no momento. Vamos nos movimentos. Vamos buscar algo. Porque lá não estamos realmente dentro. É a pressão? Talvez o jogo da semana passada? Não tenho explicações. Vamos falar em meio tempo. Vamos nos empolguramos. Vamos nos empolguramos. Mas temos que fazer melhor. Obrigado. 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 E o enchaîne avec Mohamed Kaba, le buteur. Quelle frappe. Obrigado. Décrivez-nous un petit peu ce qui s'est passé sur ce but. Eu veu que la balle, ela vem rentrer. Eu me pose pas de questions. Eu tiro e... Bah, ça rentre. Nós nos sentimos completamente décomplexados. Alors que há um enjeu enorme ce soir. Que plus é, chez o líder? Não, nós não estamos décomplexados. Nós nos sentimos um pouco a que se derrubar. Nós subimos. Mas o importante é que não se derrubar o but. Nós conseguimos concretizar o pouco de ações que nós tivéssemos. E não se esqueçamos. Obrigado. 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 É isso aí, pessoal. Vocês ouviram a entrevista dos caras, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, foi o Guaíon, né? Não entendeu nada. Pra você ver, o futebol é uma loucura, né? O Leave teve 67% de bola. 9 tiros, né? 9 chutes pro gol. O Valenciennes teve 5 chutes, né? E assim, o Leave, dos 9 chutes, nenhum foi no alvo, né? O Valenciennes foram 5 chutes, 3 no alvo. Pô, 2 gols, mano. Teve o pênalti, né? Com o Gabri, que fez o gol. E depois, aqui no finalzinho, o jogador deu 21. No rebote do escanteio. E estufou as redes, 2x0, pra alegria do torcedor. Pra você ver, na hora do gol do Valenciennes, mostrou a arquibancada. Tinha uns 20 torcedores, 30 no máximo da equipe do Valenciennes, entendeu? E na hora do gol do Caba, o 21 ali, o Caba 21, foi uma explosão do lado da arquibancada do Valenciennes. Os 30 torcedores comemoraram demais esse segundo gol do time do Valenciennes Futebol Clube. Que agora, de 18º, ele pula pra 14º e vai se salvando. Vai se salvando aí. É claro que restam mais duas rodadas ainda pro fim do campeonato. Mas, pro time do Valenciennes, esse time aí de um escudo vermelho, visitante, o resultado é fantástico, fantástico. Já pro time da casa, com certeza, o Leavre não esperava isso de forma alguma, né? O torcedor fica bem chateado. Aqui no chat, vou passar aqui no chat, pra ler os comentários do povo. O pessoal participando, o pessoal tá bravo. O povo tá bravo com você, Leavre. O povo tá bravo com você, Leavre. Vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui no chat, ler os seus comentários, hein? Pode comentar, pode participar, pode se inscrever, tá bom? Deixa eu ler o comentário do povo aqui no nosso chat. Nosso Interval é um triunfante. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua participação. É muito importante, cada like é muito, muito importante, beleza? Vamos ver aqui, conosco aí, o Alexandre Tardim vai ter virada. Tá confiante, hein? Boa sorte. Muito boa sorte, Alexandre Tardim. O VN Palpites... Ah, Vinícius mesmo, acertou. Ah, tá vendo? Chutei. O cobrador Valenciennes vai marcar o segundo... Marcou antes, o cobrador marcou antes. Aê, o Luiz Eduardo, que time de cima desgraçado. Ah, tomara que não suba para a primeira. Fique na segunda divisão até apoderar. Rapaz, o Luiz Eduardo, o cara tá bravo, hein? Tá bravo. O Alexandre Tardim vai ter virada. Tá confiante, hein? E o cobrador de churrasco? Não vai ter, não. Virada. O cobrador... Eu falei que ia fazer os 99, mas foi aos 48 HT. Ah, tá certo. O Alexandre, vão tomar esporro no vestiário e voltarão com vergonha na cara no segundo tempo. Vai ter virada. O Alexandre tá cravando que vai ter virada, hein? E a Maria Eduarda Durche. Encerrei a aposta. Que ódio. Agora fiz uma ao vivo no Valenciennes. Caraca, boa sorte, hein? Boa sorte, Maria. Sabemos que, assim, o futebol é muito complicado, né? É um esporte que existe, né? É fatores que... É... É... É um esporte emocionante porque, assim... Nada é... Você prever, você faz um prognóstico pro jogo, não. É leave, lida o campeonato em casa, né? Sabe lotado. Aí vai tomar dois gols pro 18º colocado, né? Valenciennes que... Vem, né? Ali... Mal demais as pernas hoje. Tá jogando bem. Mas é futebol. Futebol é isso. Futebol é o esporte louco, tá bom? Ó, lembrando, lembrando, pessoal. Você que é novo por aqui, nunca ouviu minha voz antes, nunca ouviu minha cara. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu... Não se assustem. Eu vou ligar o webcam aqui. Não se assustem. Só pra vocês verem minha cara aí. Eu vou fazer aquele momento, né? Da... Da petição, né? Pedir a sua inscrição. Se inscreva aqui na Team Miss Brasil. Faltam... É... 20 pessoas. 20 pessoas. Pro nosso grande sonho, né? Dos 10 mil inscritos. Olha só. Vamos chegar, tá bom? Se inscreva. Fazemos diversos jogos. Diversos jogos. Diversos jogos. Série D do Brasileiro. Série B... Série B da França. Série B da Argentina. Fazemos aí campeonato... É... Português. É... Italiano. Espanhol. Boliviano. Canadense. Chileno. Colombiano. Equatoriano. Um pouquinho de cada. É claro que não dá pra fazer todos os jogos, né? Mas um pouquinho de cada eu tento trazer aqui pra vocês. Beleza? Então, por favor. Só te peço que você se inscreva. Deixa o like. Esse like é o nosso combustível, tá? O like é muito importante mesmo, né? Interessante esse jogo. Muito interessante. Porque, assim... O Valenciennes, né? A pessoa fala... Ah, vou de Leavre. O time tá muito bem. Só que o que acontece? O Valenciennes, ele luta contra o rebaixamento. E hoje, pro Valenciennes, é muito importante a vitória. Porque o que acontece? O time sai da zona do rebaixamento. Faltando duas rodadas, né? Ultrapassa o Laval. Ultrapassa o Pau FC. O nome do time é esse, tá? Ultrapassa o Dijon. Dijon e o Anisse. Então, assim... Vai pra 42 pontos. O Valenciennes, que vem numa sequência ruim, né? Vem de uma derrota e dois empates. E o Leavre, líder do campeonato. Perdeu o último jogo pro Anisse. Nós fizemos aqui o jogo. E hoje, também vai perdendo, por enquanto, 2x0. E o próximo jogo do Leavre é fora de casa contra o Bastia, tá bom? Na próxima rodada. Depois de hoje, restarão apenas duas rodadas aí na Liga Francesa. Série B da França, tá bom? São jogos emocionantes. A Liga 2 da França é bem bacana, tá certo? Deixa eu ver como que vai ser os próximos jogos. Olha só. Falar que dos três times que estão brigando pra subir. Vai ter Anisse e Bordeaux. Bordeaux é vice-líder. Pode ser campeão Bordeaux. E tá viva ainda. Na próxima rodada vai ter Anisse e Bordeaux. Vai ter... Deixa eu ver aqui mais quem. Vai ter aqui... O... Xoxal e o Metz. Vai ter... Cadê... Cadê o Leavre? Vai ter o Bastia e o Leavre na última rodada. Vai ter... Deixa eu ver aqui. Bordeaux em casa contra o Rodés. Vai ter o Leavre em casa contra o Dijon. Lutando pra não cair. E vai ter também aqui... Cadê o Metz? Metz e... Ah, Bastia. Olha só. O Bastia vai pegar o Leavre. E também o Bastia vai pegar o Metz. O Metz tem uma pequena chance de subir, né? Que venceu os dois jogos e torcer contra o Bordeaux, né? Só que se terminar hoje aí essa vitória do... Essa vitória do Valenciennes confirmar, o Bordeaux vai ficar muito confiante aí pra ser campeão, hein? Pro acesso também. O cobrador falou que não vai ter virada. O Alessandro falou que vai ter virada sim. E a Maria, ela encerrou a aposta no Leavre. E agora mudou, né? Virou a casaca, foi de Valenciennes. Boa sorte pra todo mundo aí, pessoal. Boa sorte pra todo mundo e não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui na Times Brasil, o canal apaixonado por futebol. Deixa eu passar aqui nos jogos de momento, ó. Continua na Inglaterra, Newcastle e Leicester 0x0. Ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, quer dizer, intervalo de jogo em Poli e Juventus. Em Poli 2, Juventus 0. Na Copa do Mundo Sub-20, segundo tempo rolando. A França diminuiu. A França diminuiu. A França 1, Coreia do Sul 2, Inglaterra 1, Tunísia 0. Tá certo, pessoal? Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu like, pelo seu carinho, pelo seu incentivo. Muito importante. Cada like, cada comentário é muito importante aqui pro nosso canal, beleza? Fica comigo, se inscreva, apoia o canal, não custa nada, tá certo? Daqui a pouquinho tem o segundo... Daqui a pouquinho tem o segundo tempo. Torcer pra ter muitos gols, né? Já pensou? Vim no segundo tempo aí com 4 gols, 5 gols, já pensou? Seria lindo, hein? Seria esplêndido, né? Se tivesse um segundo tempo aí com uma porrada de gols, né? Seria um negócio absurdo, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito importante a sua inscrição, o seu likezão é fundamental. Certo? Deixa eu ver aqui... Temos gol na Arábia Saudita, hein? Altai empata lá no jogo. Altawan e Altai 1x1. Tá certo? Na Holanda, a bola rolando ali nos playoffs da Eredivise. Anderhoven, Anderhoven 1x0 para cima do Almiri. Daqui a pouquinho, o segundo tempo, tá bom? Fica comigo, deixa o like, fortalece. Intervalinho, né, time do Brasil, rapaz? Jogo bom demais da conta. Eu quero mais. Quanto mais gol, melhor. Mano, esse jogo tá me surpreendendo, poxa. O Valenciennes hoje tá jogando igual gente grande. Não tá de brincadeira de forma alguma. Tá jogando igual gente grande. Copicou pro Leav. O Leav, assim, como é o líder, né? Você sabe que o time fez vários jogos bons, né? Vários resultados convincentes. Tem um time bom, né? Um time razoável pra reverter o jogo. Só que não vai ser fácil, tá? O Leav pode até voltar pro segundo tempo aqui, reverter, fazer um jogaço. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil de forma alguma, tá bom? Tô aqui revendo os lances, né? Na primeira etapa, o Leav teve 67% de bola. Teve uma bola na travessão. Jogou bastante ali. Mas não teve nem um chute onde o goleiro, né? Do Valenciennes teve que trabalhar, né? Teve a travessão ali, a bola na trave. Só que não acertou nenhuma bola no alvo, né? Muito bonito, o estádio cheio. A camisa do Leav é muito bonita. Uma camisa é metade azul marinho, metade azul celeste. Só que faltou, né? Finalizar no alvo, né? Tá certo? Ali tem o momento do gol do Caba. 21 Caba. 21 Caba ali do Valenciennes fez o gol. Que explodiu ali os 30 torcedores do Valenciennes presentes no estádio, né? É uma grande surpresa, né? Essa é uma grande surpresa esse jogo, né? Uma grande surpresa. Pra quem foi de escanteio, né? Quem foi de canto, tivemos 3 escanteios. Jogo bastante tranquilo, né? Tivemos 3 amarelos. Jogo tranquilo. Teve ali algumas faltas, mas foi bem tranquilo. Foi jogado, foi jogado. Foi bem aproveitado. Tá bom? É isso. Leav mais posse de bola. Mas não consigo aproveitar. Aproveitar as suas oportunidades, né? É o bom e velho futebol. Então é isso. Deixa eu passar aqui. Passar aqui. Aproveitar. Passar nossa programação. Como eu disse, ainda hoje. Aqui na Times Brasil tem mais futebol, tá? Hoje, 8h30 da noite. Tem Democrata e Atletique. Atletique pela Série D do Campeonato Brasileiro. Um detalhe. Um detalhe. Hoje fizemos Roma e Salenitana. 2x2. Agora estamos com Leavre e Valencienenses. Leavre 2. Quer dizer, Leavre 0. Valencienenses 2. Então assim, a tendência para a noite também é ter gols, né? Aqui os nossos jogos são sempre com gols. São sempre jogos animados. E amanhã, eu quero fazer muito rodada dupla dos playoffs da Eredivise. Eredivise é a Liga dos Países Baixos, da Holanda, sabe? Na verdade, é a Série B, ali as melhores equipes da Série B da França tentando subir para a Liga 1 da França, para a Eredivise. Se juntam ali o terceiro pior da primeira divisão da Holanda e mais oito equipes da Série B da Holanda. Essas oito se enfrentam, jogam de ida e volta, passam ali, vai passando, aí depois enfrenta ali o terceiro pior da Liga 1 da Holanda, para ver quem sobe para a primeira divisão ou quem cai, entendeu? Os playoffs de acesso e rebaixamento da Liga 2 da Holanda para a Liga 1 da Holanda. Amanhã, eu quero fazer dois jogos, tá? Para vocês à tarde, tá bom? É isso aí. Quarta-feira, eu quero fazer, vou fazer Copa da Argentina e Campeonato Canadense, tá bom? Quinta-feira, a tendência... Quinta-feira, eu estou em dúvida, estou em dúvida se eu faço Copa da Turquia ou La Liga, né? Estou em dúvida. Sexta-feira, estou aqui pensando, né? Estou pensando o que eu faço na sexta-feira. Ah, sexta-feira, eu acho que vou fazer Anice e Bordeaux, hein? Para sexta-feira, sexta-feira vai pegar fogo, hein? Sexta-feira vai pegar fogo a Liga 2 da França, hein? Se confirmar hoje a vitória do Valenciennes, né? A derrota do Leavre, na sexta-feira o Bordeaux pode vencer, né? O Anice e ultrapassar. Vai ser uma loucura na sexta-feira, vou fazer, tá bom? É isso aí, belezinha? Vem comigo, deixa o like. Deixa o like, se inscreva, se inscreva no canal. Ó, estamos na Twitch, vai na Twitch, é na Twitch da Times Brasil, no Instagram, tá? Vai lá, Instagram, Times Brasil, ó. 2x0 no final, você pode mandar uma mensagem para mim, entrar em contato, pedir algum jogo, né? Conversar, bater um papo no Instagram, tá bom? Fique à vontade, tá certo? Estamos aqui na reta final do nosso intervalo triunfante. Ó, bola rolando, bola rolando. Começou o segundo tempo, tô aqui, tô aqui distraindo, bola rolando. Vem comigo, porque os times já estão correndo, correndo atrás da bola, rapaz. Eu falo, eu falo demais, eu falo demais. Bola rolando na segunda etapa. O time do Leavre vai ter que correr, vai ter que correr atrás do prejuízo. Os dois times correndo atrás da bola, em busca do objetivo. Por enquanto, o Valencienenses tá levando a melhor 2x0. Eu quero mais, quanto mais, quanto melhor. Vem comigo, Brasil, vem comigo, deixa o likezão. Deixa o likezão. O Leavre veio ali com vontade. Vamos ver se consegue ultrapassar o Valencienenses. Valencienenses recupera a bola. Escutem o som da arquibancada. Valencienenses recupera a bola. Valencienenses recupera a bola. É isso aí, pessoal. Torcedor do Leavre acredita. Canta, incentiva a sua equipe. Faz barulho. Empurra a equipe. Tentar a reação, buscar um gol rápido. Pra tentar um empate. Quem sabe uma possível virada Futebol Às vezes acontece O que é dito que é impossível Muitas vezes o futebol é possível Tantos jogos que já vimos na história do futebol Que parecia que ia dar uma coisa Mas no final foi outra coisa O futebol é assim Às vezes em poucos minutos tudo pode mudar É apenas o futebol Onde nada é certeza Tudo é incerteza Boca bola o time do Leave Dois minutos e meio do segundo tempo Na time do Brasil É a antepernúltima rodada da Liga 2 da França Esse jogo fecha A 36ª rodada da Liga Francesa Série B Lançamento Leave no ataque Dominou Perdeu a bola No lateral para o Leave Torcedor aplaude, canta, faz barulho Já cobra rapidinho o lateral Leave tem pressa Boca bola, vem para o ataque O Valenciennes se segura Se defende como pode Jogo muito bom Jogo muito bom na time do Brasil Todo mundo ligadinho O Brasil todo conectado Se inscreva Deixa o like Comenta e participa Tá bom? Três minutos Do segundo tempo Na time do Brasil É a Série B da França Jogo parado Ali jogador do Valenciennes Para amarrar o cadastro Para amarrar o cadastro Poxa, lateral Vamos lá Lateral para o Valenciennes Lateral para o Valenciennes Está vencendo por 2 a 0 Torcedor vai à loucura Está feliz demais Bola para frente A equipe do Leave Não consegue recuperação Marca em cima Leave marca em cima Marca em cima de cabeça Tira a zaga do Valenciennes Se segura Valenciennes E vence por 2 a 0 Aqui na time do Brasil É o Campeonato Francês A Série B Ao vivo Com narração em português Não é aquela narração Esplêndida Mas pelo menos Dá para compreender Quem é brasileiro Dá para compreender Brasileiro, português, angolano Cabo-verdiano Ou né Alguns ali de Macau Que falam português Timor-Leste Entre outros Ao todo São nove países Que falam português E virou Passeio Virou passeio Na Itália Agora em pole 3 Juventus Zero Rapaz Juventus Pegou em brasa Em pole 3 Juventus Zero Juventus Está se complicando Na Série A Italiana E continua A reta final Do Mundial Sub-20 França 1 Coréia do Sul 2 Inglaterra 1 Tunísia 0 Aqui continua Leave 0 Valenciennes 2 O torcedor Está ali Preocupado Canta Incentiva Sua equipe E vem comigo Toca a bola O Leave Que é pressa Faz o passe O Valenciennes Se defende Será que vai tentar Um golzinho Para o time Do Leave Um gol Aí Como diz o pessoal Antes dos 15 minutos É fundamental Para o time Tentar uma reação Vamos ver se consegue Essa questão Porque o Valenciennes Está fechadinho O Valenciennes Está mais fechado Banco Depois das 4 da tarde Vem o Leave Toca a bola Triangula E perdeu Tomou rapa É Contra Vai Valenciennes Contra Ataque Pode ser mortal O passe é feito O zagueiro Toca para o goleiro Chuta Esporte Tira o goleiro Do goleiro Do Leave De cabeça Recupera Tira a zaga Do Valenciennes Valenciennes Jogo bom A bola saiu Lateral Para o Leave Não Lateral Para o Valenciennes Vence Para o 2 a 0 É o futebol francês Antepenúltima rodada Da Liga 2 Da França O Leave É o líder Do campeonato E o Valenciennes Era O 18º Agora Que essa vitória Incrível 2 a 0 Sobe para o 14º Sai da zona Do rebaixamento Ali Do descenso Vem o Valenciennes Para o ataque Ele perdeu a bola A defesa do Leave Está bem postada Recupera a bola Ficou para frente A bola fica dividida De cabeça Volta com o Valenciennes Abateu para o gol Lançamento muito ruim Apenas lateral Para a equipe da casa O Leave Que perde por 2 a 0 2 a 0 É incrível É o futebol É o futebol É apenas O bom E velho Futebol Um belo jogo Né Times Brasil Vem comigo Deixa o like Fortalece Bonito demais Um jogo jogado Os dois times Com intensidade Buscando seu objetivo Quem está levando melhor? O time que na teoria Era mais fraco Está na zona de rebaixamento Mas agora Hoje Jogando muito bem E o Leave Sente o baque Tomou um gol Com 6 minutos De pênalti Depois no finalzinho Na primeira etapa Toma o segundo gol E se complica Realmente é um baque Muito grande Para o time da casa E precisa muito De um gol O quanto antes Para voltar para o jogo Essa que é a verdade Olha o Valenciennes Vai bater para o gol Cortou Chegou Olha só Valenciennes Vai bater para o gol Demorou muito Faz o passe Rapaz Rapaz Só falta O Valenciennes Fazer o terceiro gol Aí Pode acabar Pode acabar É o futebol É o futebol O Brasil todo Ligadinho Conectado Na time O Brasil O canal apaixonado Olha o Leave Na correria Foi desarmado Toca a bola O Valenciennes O time Visitante O passe errado Recupera o Leave Leave No ataque O futebol Tudo é possível Nada é impossível Toca a bola O Leave Carregou Vai vir para dentro Toca muito forte Foi muito ali Com muita vontade Não deu certo A bola fica até no grupo Goleiro do Do Valenciennes Vence por 2 A 0 aqui na times O Leave Não está bem não Está complicado Para o time da casa E não acerta 1 É complicado Complication Conosco aí no chat A Maria Eduarda O Alexandre Tardim O cobrador de churrasco O Luiz Eduardo O Vini Palpites Esse aí O pessoal participando Conosco A Ana e Maria Participem Você também Mande seu comentário O Michel O Carlos Mercânica É isso aí O pessoal participando Lançamento No ataque Vem O Leave Matou no peito Chegou Foi puxado O árbitro Deu vantagem Caiu Levantou Olha só o perigo Na área Chegou Vai bater para o gol A bola escapuliu Escapuliu Fala igual o Chaves Escapuliu Apenas tiro de meta Para o time Do Valencienenses Valencienenses Vence por 2x0 Não basta um Basta dois Um gol Com 6 minutos E outro gol Com 47 Ali na Na primeira etapa É Tá complicado Aqui para o Leave Tá bem complicado É tiro de meta Para a equipe Do Leave A bola foi Ali despachada É tiro de meta Para o Leave Vem comigo Ó Você que está Na Twitch Sem querer Eu apaguei Aqui os comentários Então vem para o YouTube Aqui Comenta aqui no YouTube Participa aqui no YouTube Tá bom Let's go YouTube Times Brasil Let's go Bora, bora Aqui para o YouTube Se inscreva Tá bom Vem Leave Time de azul Time da casa O líder do campeonato Está perdendo Hoje feio 2x0 Olha só O Valencienenses Recupera a bola Vem contra Ataque está aberto Está aberto O passe é feito Vem para o ataque A bola saiu Lateral É lateral Para o Valencienenses Vence por 2x0 O futebol É o futebol É desse jeito Tudo é possível Nada é impossível Vamos chegando A 10 minutos Da segunda etapa A bola muito forte É tiro de meta Para o time da casa O Leave cobrar O jogador do Valencienenses Pediu falta O árbitro não deu nada Teve um toque Foi empurrado Mas de leve O árbitro não deu nada Vem Leave Toca a bola na frente Leave Leave No ataque Tem toda a pressa do mundo Está perdendo em casa Para o 2x0 É claro Que tem toda a pressa do mundo Pessoal Por favor Deixa o like Fortalece Me ajuda aí Beleza O Alexandre Tardim Leave Vai fazer o primeiro E depois Disso Vai abrir a porteira Opa Já pensou Boa sorte Nessas apostas Meu querido Muito boa sorte mesmo E terminou Termina na Copa do Mundo Sub-20 1 Para a França 2 Para a Coreia do Sul E também terminou Inglaterra 1 Tunísia 0 Ainda hoje Tem Gâmbia E Honduras Também Uruguai Iraque Aí na Na Copa do Mundo Sub-20 Aqui no Brasil Temos Cruzeiro E Cuiabá Na Série C Tem Náutico E Floresta São José E Remo E na Série D Que iremos transmitir Para vocês Tem Democrata De Governador Valadares Versus Atletique Tá bom Hoje 8h30 da noite Série D Aqui na Times Brasil Democrata E Atletique Um Confronto Mineiro Na Série D Do Brasileirão Tá certo? Vamos lá Vem comigo Deixa o like Se inscreva Por favor Deixa o like Se inscreva Olha só o Leavre O Leavre tenta Não desiste Acredita Torcedor Temos aí 11 minutos e meio Do segundo tempo Tem muita água Para rolar nessa cachoeira O futebol É um esporte Onde tudo é possível Olha o Leavre Chegou Escanteio Escanteio Para o time da casa Torcedor Aumenta o ritmo Torcedor Faz barulho Acredita Quem sabe Não é bola parada Camisa 10 Vem o Leavre Concentração Vai vir chumbo grosso Tá lá o Loris Na área O zagueirão Camisa 4 Vem o Leavre Para tentar diminuir o jogo A Liga 2 da França Muito boa Lançamento Efeito Vai que vencer Para o gol Tiro Zague Voltou Olha só Bateu para o gol Bateu para fora Bateu para... Isolou Isolou ali O Opere Camisa 27 Isolou Apenas Tiro de meta Para o time Do Valenciennes Que vence por 2 a 0 Fora de casa Vai bater no líder No campeonato Daqui a pouquinho Vai ter substituição Na equipe do O Leavre O Leavre Daqui a pouco Vai ter alteração Jogo tenso Para o time da casa Vai se complicando Porque o que acontece Se o Leavre Vencesse hoje Ia abrir 5 pontos De vantagem Para o segundo lugar Que é o Bordeaux Faltando Dois jogos Seis pontos De disputa Mas como está perdendo Se Na sexta-feira Agora O time do Bordeaux Vencer O Bordeaux Ultrapassa O Leavre Entendeu? Olha só Vai se complicando Aqui o Leavre Tremendamente No campeonato Agora jogo parado Está ali O empurra e empurra O juiz O árbitro Chega para separar Está ali Teve um tapinha No rosto ali O pessoal Deu uma esquentada No lance ali Declamação Falta para o Leavre Bola parada Coloca a camisa 10 No gol O goleirão Ali do Do Valenciennes Camisa 30 Camisa 30 Ali É o Si Nome do rapaz De tranças Vamos lá Vem o jogador Aqui Bola parada Bola parada Para o Leavre Lançamento Na área muito forte Tira a zaga De cabeça Agora dá um Bicão para longe A equipe do Valenciennes Segura Bola saiu Lateral para o Leavre Leavre tenta De todas as maneiras Mas não consegue chutar No gol perfeitamente Incrível O time tem a pós de bola Mas não consegue criar Aquele lance oportuno Teve uma bola boa Que foi no travessão No primeiro tempo Só isso Agora o passe da direita Vem Leavre Acredita Acredita no lançamento Chegou Cabeceou Tira o zagueiro A bola voltou Com o Leavre No campo de ataque Só da Leavre Cortou bonito Olha só o lançamento Chegou Vai cabecear para o gol A bola passa É escanteio E Escanteio para o time da casa O torcedor aumenta o som Apoia A canta Incentiva a sua equipe Escanteio É sempre um perigo Essa bola Parada É sempre um perigo Acredita Vamos lá O cobrador De churrasco Morri No Almere Resolta Menos 2.5 No Leicester E no Aldece E Valenciennes Para vencer Ode está feita 2.10 Boa sorte E a Traira Traira Matos Game over Já? Calma aí Pessoal Por favor Deixe o like Vamos ter Substituição Substituição Deixe o like Por favor Está rolando Campeonato Italiano Série C Playoffs Na Série C Da Itália Vagos bacana Na Série C Italiana Rolando aí E na Itália Na primeira divisão Continua em Poli 3 Juventus 0 Na Inglaterra Newcastle E Leicester 0x0 Aqui está bom Aqui Esse é o melhor Jogo da tarde Sem dúvida 15 minutos Jogados Do segundo tempo Até agora O Leavre Não conseguiu Na segunda etapa Botar aquele ritmo De pressionar Para fazer o gol Não consegue Recuperar a bola Leavre Recuperar contra Ataque Vem Leavre Correria Ali com o cabeludo 33 Correria Toca a bola Leavre Busca Uma redenção Busca um gol Matou A bola No peito Chegou Na área Trancos Barranco Dominou Perdeu Vai bater Para o gol Bola para fora Tiro de meta Para a equipe Do Valenciennes Que vence Por 2x0 Vai saindo Da zona Que resultado Importantíssimo Para o time Do Valenciennes Realmente É Uma surpresa Para o time Visitante Precisa muito Desses pontos E hoje Vai batendo O líder Do campeonato Hoje Se o Leavre Conseguir vencer Que está complicado Podemos ver isso É Praticamente Ser campeão Então Deixa uma margem De possibilidade Para o Bordeaux Brigar também Para o título Está certo O Bordeaux Tem 2 pontos A menos Mas vai jogar Sexta-feira Fora de casa Contra o Anis O Anis Está brigando Para não cair E o Bordeaux Agora vai brigar Para o título Essa derrota Se confirmar A derrota É do Do Leavre Que pelo jeito Está encaminhando Porque o Leavre Até agora Não assustou muito O Valenciennes Nesse segundo tempo É um jogo perigoso O time da casa Tenta o gol E não consegue Corre até o risco De tomar o terceiro gol Porque está vindo Todo para o ataque Desesperado Se o Leavre Se o Valenciennes Pegar uma bola Rápida Pode matar E fazer o terceiro gol E já era Vamos ver Se o Leavre Fizer um gol Vai colocar fogo No jogo Mas se perder a bola Fica exposto E pode tomar o terceiro Se complicar Temos aí 17 minutos Do segundo tempo Leavre No ataque Tem pressa Tem toda A pressa Não chegou Lançamento O Nara Vai chegar A bola Passou Voltou Olha só O perigo Bateu Tira a zaga Chuta Para longe A bola O Valenciennes E é falta De ataque É bola Para o Valenciennes Vai ter cartão Ficou só uma conversa Ficou só uma conversinha 18 minutos Jogados Segundo tempo Na time do Brasil A antepenúltimo rodada Da Liga 2 Da França Teve um quase Gol aqui Do Leavre A bola bateu No pé da trave Foi o melhor lance Aqui do segundo tempo O Leavre tenta O Leavre E vem agora O Vinha O Valenciennes Toca a bola errada Jogo parado Não, mandou seguir Jogador caído O árbit Mandou seguir Querem saber Vem o O Leavre Tem jogador Do Valenciennes caído O árbit Mandou seguir O árbit Mandou seguir Leavre no ataque Quase diminuiu Toca a bola Leavre No ataque Tem toda a pressa No mundo O passo é feito No canto esquerdo Carregou Segura Protege Vai chegando Leavre Lançamento Nara chegou Dominou Perdeu A bola caiu O árbit Mandou levantar Não foi nada Olha que bacana Esse jogo tá 64 jogados Na Times Brasil São 19 minutos No segundo tempo Brasil França Todo mundo ligado Na Times Brasil Por favor Deixa o like Se inscreva Se inscreva Por favor Tá certo Faltam 20 pessoas Para alcançarmos Os 10 mil Inscritos Me ajuda Me ajuda Na humildade Se inscreva Compartilha o canal Obrigado demais Se você quiser Isso vai me ajudar demais Faltam 20 pessoas Para chegarmos Aos 10 mil Beleza Relateral Para o Valencienenses Vai conquistando Três pontos Importantíssimos Nessa luta Contra o rebaixamento Um resultado Fantástico Para o time visitante Muito importante Lembrando Ainda hoje Oito e meia da noite Tem Série D Democrata E Atletique Dois equipes De Minas Jogando na Série D Se enfrentando Hoje aqui Na Times Brasil 20 minutos O tempo não para O tempo não para Jogo dramático Para o time da casa O cobrador de churrasco Está com uma odd De 2.10 É para mim Boa sorte E a Traira Traira Matos Uma vergonha Para um time Que diz ser líder É bem É bem inesperado É bem inesperado Porque você ali Se vencesse hoje Praticamente Já garantiu o título Mas se complica demais O Leavre Hoje Decepciona Seu torcedor E o pessoal Aqui do chat Acompanhando Eu percebi Que a maioria De vocês A maioria Do público Foi de Leavre O Leavre O time da casa O líder Se vencesse Praticamente Garantiu o título E deu tudo errado Para o time Do Leavre Hoje Teve um pênalti Sofreu o gol Com 6 minutos Estava atacando No contra-ataque Numa 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 Bela jogada Do Valenciennes Teve um escanteio Saiu o gol No rebote O gol Ali Aos 42 Aos 47 Do primeiro tempo Aí fez 2 a 0 E Desestabilizou O Leavre O Leavre Tenta Mas agora Não consegue Nem sequer Diminuir Teve uma bola Na trave No primeiro tempo E aqui no segundo tempo Teve uma bola No pé da trave Fica aí Perdendo Se complica Sexta-feira Vai ter Anisse E Bordô Se o Bordô Vencer o Anisse O Anisse Que está na zona Do rebaixamento Se o Bordô Vencer O Bordô Vai para 72 pontos E ultrapassa O Leavre O Leavre Ainda não confirmou O acesso Está muito próximo Mas Vai ficar bem complicado Aí o Leavre A moral vai lá embaixo Se complica O Métis O Métis tem 66 pontos Ainda tem uma Possibilidade de acesso Então assim É bem arriscado aí Bem arriscado mesmo Tá sério? Vamos lá Quer dizer É isso aí Métis O terceiro 66 O Bordô O segundo 69 E o Leavre É o primeiro 71 Ainda não acabou O campeonato Vamos lá Vem o Leavre E também não acabou o jogo Olha o Rapaz O Valenciensis O Valenciensis Hoje Está com uma Determinação Incrível O time não toma Nem um gol Fechadinho O Valenciensis Está mais fechado Do que Banco Depois das 4 da tarde Impressionante Está ali um paredão Na defesa E vem E dá-lhe Dá-lhe Leavre É ataque Em cima de ataque 77 jogados Nós estamos aí Com 22 Quase 23 jogados Da time do Brasil Está triste aí Para o time Do Leavre Em casa Em casa O torcedor Já está ficando Ali Cabe-se Baixo Caiu Levantou Perdeu Recupera O Valenciensis O árbitro deu falta O árbitro deu falta Está lá O Caba O Caba 21 O cara que fez O segundo gol Falta Para o Valenciensis Está lá o goleiro Sim Falou que quer 2 na barreira Só 2 na barreira Está confiante O goleiro do Valenciensis Quer só 2 Só 2 na barreira Vamos lá 68 minutos jogados Na time do Brasil Antepenúltima rodada Da série B da França Um time lutando Para ser campeão E o outro lutando Contra o rebaixamento Quem está vencendo O time Está lutando Para não cair Lançamento Tira as arraga Do Valenciensis Rapaz Não dá nada certo Para o Leavre É brincadeira Recupera o Leavre Vem para o ataque Não desiste O jogo só acaba Quando termina Leavre No canto esquerdo Carregou Vem na correria Tira a zaga Recuperou A bola voltou Perdeu Recupera Leavre Não sabe o que fazer Com a bola Está ali O Valenciensis Fechadinho Mais fechado que banco Depois da 5 da tarde O Leavre Toca A bola de um lado Para o outro Está ficando dramático Aí para o time da casa Ficando complicadíssimo Complicadíssimo Continua na Itália Em pole 3 Juventus 0 E na Inglaterra Continua Newcastle Em Leicester 0x0 Aqui Jogo tranquilo Por time visitante O cobrador de churrasco Uma alegria Esse time Ser líder Uma alegria Esse time Uma alegria Esse time Não entendi Ó pessoal Temos 20 pessoas Ao vivo Por favor Temos 14 likes Pelo menos 20 likes Por favor Deixa o like Me ajuda aí Beleza Série B da França Estou aqui tentando Fazer uma narração boa É claro que Tem muitas melhores Mas em português É difícil Fazer Cérebro da França Só aqui na time do Brasil Narração em português Só aqui na time do Brasil Acompanha o campinho virtual Tem aqui o som Ambiente do estádio Tá bom Toda a emoção Do espetáculo Para vocês Então por favor Deixa o like Esse apoio Se incentiva É muito importante Olha o Leavre chegando Vai fazer o gol Escanteio Quase quase O goleirão C Defendeu Escanteio Para o Leavre Tenta aqui pelo canteiro Ganha escanteio Vem Leavre O jogo ainda não acabou Pessoal Por favor Se inscrevam E deixa o like O jogo Ainda não acabou O árbitro autoriza Vem Leavre Quem sabe agora Para diminuir Lançamento Olha só Para fora A bola bateu na rede E do lado de fora É Ficou ali Assustou um pouco O goleiro C Ali do Do Valencienenses No replay Cabeceu ali Para o gol A bola foi por cima Por cima da rede Quase quase O Leavre diminuiu Mas não conseguiu Não foi dessa vez Está chegando O time está meio ali Destabilizado Mas De todas as maneiras Tenta ali O O primeiro gol do jogo Tenta aí Olha para você ver Nós já estamos com 26 minutos de jogo Na segunda etapa E assim É constante São ataques constantes Do time da casa Só que Está sendo frustrado Não consegue Ultrapassar Essa defesa Embalável Aí do time Do Valencienenses Time aí Já bem conhecido Na série B Da França E não quer cair Para a série C Da França Deixa o like E se inscreva Por favor Vamos lá Vamos lá Ainda não acabou o jogo Vem a bola O Leavre 72 minutos São 20 Rapaz 27 do segundo tempo Leavre Carrega a bola No ataque Toca no meio de campo Valencienenses Sabe se defender E vem o Leavre Leavre Na esquerda Agora Camisa 4 Toca ali pro Jogador Tocou Passou Olha só Faz fila Vem o Leavre Lançamento Ih rapaz Ih rapaz Lançamento Horroroso Do camisa 27 Do Leavre Apenas tiro de meta Para a equipe Do Valencienenses Futebol Clube É A cada minuto Que passa O torcedor Do Leavre Mais frustrado Com o time Foi lá Pagou o ingresso O jogo O jogo Em plena segunda-feira Aqui no Brasil Começou 3h45 Lá Se não me engano É 8h45 Quando começou É 5h De fuso horário Lá já são 10h 10h16 Da noite Perdendo em casa É complicado Perde a bola Leavre Não dá nada certo Veleavre Tem entre todas as maneiras Um gol Pelo menos Rouba a bola Partiu para o ataque Chegou Escanteio Olha só O goleirão C Defendeu o chute Do camisa 5 Do Leavre Escanteio Chegou Um belo lance Ah Não foi o goleiro não Foi a zaga Que tirou Escanteio Vem Leavre Tenta o golzinho Vamos lá Está deslotado O árbitro autoriza Lançamento A bola vem alta Vai cabeça Para o gol Tira a zaga Volta com o Leavre 74 jogados São 29 minutos A bola fica na mão Do goleiro Rapaz Parece que hoje Nada passa Pelo goleiro Do Valencienenses O C Camisa 30 Todo de amarelo O goleiro do Valencienenses O C Ali Vai fechando o gol Do Valencienenses Um belo resultado Do time do Valencienenses Era o 18º Com essa vitória Sem se confirmar Vai para o 14º Voltando aí Mais duas jornadas Mais duas rodadas Da Liga 2 Da França Para terminar o campeonato Belo resultado Para o time da casa Quer dizer Belo resultado Para o time visitante Aqui conosco No chat A Traira Traira Matos E o cobrador Do churrasco A Traira Matos Perdi minha pule Nesse Leavre Lamento 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 Informar Que pelo Um andar da carruagem Aqui O Leavre Hoje Vai Só ficando Na lamentação O que acontece Em relação Em Se você for ver 15 minutos restantes 15 minutos Fora o acréscimo É um tempo E falando Falando em futebol Tem Tem O tempo No mundo Para fazer Dois gols Até três Falta 15 minutos Mas o acréscimo Mas em relação Ao jogo Em si Você vê o jogo Assim Você vê que o time Do Leavre Não consegue Produzir Tudo que Era esperado Agora tem falta Vamos lá Falta boa Falta frontal Está ali Se sente na perna O jogador Do Leavre A mesa 22 O capitão Sentiu ali Rapaz Foi uma faltinha Dolorosa A mesa 14 Fez a falta Em cima do 19 Falta boa Uma falta frontal Lance Perigoso Para o time da casa Para fazer o gol Vamos lá Se o Leavre Faz um gol rápido Vai botar Uma pressão Um fogo No jogo Quem sabe Consegue um empate Só que Eu Já vi muitos Jogos Impossíveis Serem possíveis Hoje aqui Não bota o fé No Leavre Está ali Realmente Decepcionou Seu torcedor Segundo jogo Consecutivo Que o time Não vem bem Perdeu No último jogo Hoje Tomou dois gols Não consegue Tenta uma reação Não consegue Sabe O time Cada minuto que passa Fica mais estável Mais ali Tenso no jogo Vamos lá Falta Para o time da casa O Leavre O jogo Ainda não acabou 76 minutos O futebol É um esporte Onde tudo é possível Então vamos lá Tem que acreditar Até o último segundo Vem Leavre 77 jogados Falta Atenção Quem sabe Para diminuir O árbitro autoriza Lançamento e efeito Vai cabecear Para o gol Para fora Para fora Apenas tiro de meta Para a equipe Do valencienenses Cobrou a bola Muito forte Muito forte Tiro de meta É 77 São 32 jogados 32 jogados Cada minuto que passa O estádio vai ficando mais quieto O torcedor do Leavre Mais cabisbaixo Sabe que está ficando complicado A cada minuto Ó nós temos 14 likes Obrigado pelos likes Por favor Você que não deixou o like Deixa o like Deixa o like O like Ele é o nosso combustível Ele nos ajuda demais Deixa o like E se inscreva no canal Beleza? Vamos lá E ainda não acabou o jogo Tem que acreditar Torcedor Mas falar para vocês Sinceramente O Leavre empatar Seria uma surpresa Seria mais surpresa Do que está sendo Do que essa vitória Do Valencianense É uma surpresa Mas nesse momento Nesse momento Se o Leavre empatar Vai ser uma surpresa maior ainda Do que essa vitória Do Valencianense Se confirmar Tá bom? É futebol Futebol Às vezes tem isso O time menor Ali o mais fraco O improvável Vai e vence Futebol Aqui no Brasil Temos vários exemplos Até mesmo de goleadas Equipes menores Que goleadas Equipes grandes Eu lembro aí Teve um Não vou falar É um exemplo Que vem na minha cabeça Agora De uma goleada Uma equipe pequena Eu acho que foi De 2016 2000 alguma coisa O Mirasol Meteu 6x1 6x2 no Palmeiras Acontece De vez em quando Uma equipe menor Vai e vence a maior Até mesmo Para o goleado Que eu citei agora É um exemplo Diverso que acontece No mundo da bola É apenas futebol Tudo é possível Nada é certo É futebol É desta maneira Tudo é possível Nada é certeza Tá bom Obrigado Para a sua audiência No Youtube E na Twitch Da Time Brasil Beleza 34 jogados Vai ter cartão amarelo Aqui ó Por reclamação Cartão amarelo Com camisa 28 Ali do Do Valenciennes Ele saiu ali Saiu do jogo Bem quente Mas aqui a gente Toma um cartão amarelo Amarelinho Para o jogador Do Valenciennes Sai ali Do jogo Foram feita mudança Saiu tão devagar Toma um amarelo Para o reclamação Aqui É o jogo O jogo fica Bastante parado O jogo fica Bastante parado Bastante pipocado Bastante Diminui o ritmo Totalmente Agora o jogo vai ser Bem paradinho O Valenciennes Não quer mais nada A vida Vamos ver se O Leave Com essa moleza Do Valenciennes O Leave Tenta ali Mais ímpeto Fazer os seus gols E precisa Ó o Felipe Júnior Time maldito Velho Rapaz O Felipe Júnior Tá bravo O O O Ângelo Rabelo Alguém mais Tá no ambas Não sei A Traira Matos O time da casa Não fez gol não Hoje Ainda não E o Felipe Júnior Nem para empatar Serve Nem para fazer um gol Nem para bater o ambas O Felipe Já pensou? Pelo menos o ambas Diminui Só ataque Nada desse O O Leave O Leave Faz O Leave Faz pelo menos um gol Se não fizer um gol E se você Vem aqui para o Brasil O pessoal vai te pegar na esquina O povo vai te pegar na esquina Leave Faz um gol aí Empata Alguma coisa Porque senão o povo Vai te pegar aqui no Brasil O povo tá bravo com você Leave Eita A bola saiu Tiro de berreta Para o Valencianense Rapaz Agora o Valencianense Não quer mais nada A vida E mesmo assim O Leave não consegue O Valencianense Fechadinho Nem ataca mais Tá ali de boa Se impressa Vence por 2x0 Fez o primeiro gol De pênalti Com 6 minutos Fez o segundo gol No escanteio No rebote Aos 47 No primeiro tempo E né Tá tranquilo aí 2x0 Tranquilo Sai da zona O Valencianense Sai da zona E o O Leave Sofre Agora fica Corre o risco De perder a liderança Do campeonato Para o Bordeaux Que é o segundo O Bordeaux tem 69 pontos O Leave tem 71 O Bordeaux joga Sexta-feira Fora de casa Se vencer Outrapassa o Leave Na liderança Do campeonato É a Liga 2 Da França Faltando um Depois de hoje Vão restar mais duas rodadas Para o fim do campeonato Olha o Valencianense A bola saiu A bola saiu Lateral para o Para o Leave No campo defensivo 82 jogados São 37 minutos De segundo tempo O Brasil Todo ligado Na time do Brasil O povo está desesperado Hoje O Leave O líder 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 Se vencesse Praticamente garantiu O título Mas está perdendo em casa Para o 18º colocado Agora O Valencianense Sobe para o 14º Sai da zona O Felipe Júnior Coloquei Caso Empate Poxa Lamento Lamento Pessoal Por favor Deixa o like Deixa o like Muito importante Obrigado Lembrando Ainda hoje Oito e meia da noite Tem série D Série D do Campeonato Brasileiro Democrata De Governador Valadares E Atletique Série D Aqui na time do Brasil Hoje Oito e meia da noite Beleza Amanhã tem Dois jogos Da liga holandesa Dos playoffs De acesso Da série B Para a série 1 Da série B Da Holanda Para a série A Da Holanda Amanhã dois jogos Da tarde Daqui a pouquinho Vou fazer as programações Dos jogos Para os outros dias Tá bom Escanteio Para o Leavre Ainda não desiste Essa é a final O futebol É uma caixinha De surpresa Sabemos que Às vezes No momento Que parece Não acontecer mais nada Vai lá e acontece Não empoderado Não impossível E acontece Mas hoje Está bem difícil E assim O técnico Do Leavre Tenta ali Faz mudança Fazer aqui Mais uma mudança Tenta de todas As maneiras Só que o time Hoje Não compareceu Tentou ali Mas nada Dá certo Para o time Da casa Vai apanhando Para o Valenciennes Que o Valenciennes Agora vai respirando No campeonato Para você Ter noção Olha só Aqui na nossa Enquete Aqui no Youtube Tem a enquete Eu perguntei para vocês Quem vence o jogo Mais de 50 votos 63% Do público A maioria De vocês De vocês De casa Colocaram Leavre Para vencer 63% Foi de Leavre E está Está perdendo É assim É o futebol É apenas futebol Vamos lá E na Inglaterra Continua na Premier League Newcastle e Leicester 0x0 E na Itália Em pole 0 Juventus Quer dizer Em pole 3 Juventus 0 Vamos lá Leavre com a bola É reta final Reta final Já estamos aí Chegando a 40 minutos De jogo Um jogo que Esperava mais O time da casa Mas não consegue Produzir Não consegue produzir 40 minutos Leavre No ataque O torcedor Canta Ali acredita O Valencia Nem se tira a bola Se defende Vamos porde Lateral Coloca a camisa nova Do Leavre Que é pressa Torcedor canta Ele protesta É o time Que é líder Mas vai ter pressão Aí Na última 2 rodada Vai ser pressionado O Leavre Se deixar Esse acesso Escapar Vai ser vergonhoso Vai ser um vexame Bola vai sair Não saiu Recupera o Leavre Toca errado Toca errado É brincadeira Bate e rebate Olha só Rapaz Que jogada feia Agora Que jogada feia Deixa eu ver Aqui a classificação Vamos ver A classificação Dessa Liga 2 Da França Vamos lá Valenciennes Vai subindo Era o 18º Estava aí Com sufoco Estava com Deixa eu ver Estava na 18ª Colocação Com 39 pontos Vai para 42 Vai para 14º É Se recupera E olha só Classificação Atualizada de momento Todos os times Com 36 pontos Quer dizer Todos os times Com 36 jogos 36 rodadas Completas Com essa aqui Este jogo Ele fecha A rodada 36 Vamos lá O Leavre Ainda líder Com 71 pontos O Bordeaux Segundo Com 69 pontos E o Mets O Mets é o 3º Com 76 pontos Temos aí Mais 6 pontos De disputa Tudo bem O Mets Ele pode chegar A 72 pontos Seria bem improvável O Leavre Não conseguiu acesso Teria que perder Os dois jogos O Mets Venceu os dois jogos Que faltam Aí É isso O Bordeaux No próximo jogo Se vencer Ele pode Encostar No Leavre Vai ser bem emocionante Essa reta final Vai ser bem Emocionante Leavre 71 pontos Praticamente Já subiu O Bordeaux 69 pontos Segundo E o Mets Terceiro Com 66 Tá bom Leavre 71 Bordeaux 69 O Mets 66 E no rebaixamento Tem lá O O Décimo segundo Amins 44 Rodés Rodés Décimo terceiro 43 pontos O Valenciennes Agora décimo quarto Com 42 O Anice Décimo quinto 42 pontos Também Dijon É o décimo sexto 41 pontos Os quatro últimos O Pau FC 41 pontos O Laval 40 pontos Já rebaixado O Mines E o Nior Já rebaixado Tá bom É isso aí Os quatro últimos Rebaixados Restam duas vagas Aí pra Série C Da França Terceiro Tá bom Vamos lá Faltando poucos minutos Tem gol Gol da Juventus Até que fim Empoli Três Juventus Um O cobrador de churrasco Pode acabar Juiz Eu não quero ambas Beleza Aqui pelo jeito Só um milagre Pro time da casa O Leavre Fazer um golzinho De honra Vamos ver Quem sabe Às vezes o futebol Acontece tudo 88 jogados Toca a bola Equipe do Vale Incidência No ataque Vale Incidência Lançamento Na direita Domina a bola Só falta Pintar o terceiro gol Toca a bola Toca errado Recuperou Olha só Perdeu Perdeu Vai contra Vai Leavre Leavre Contra O toque errado É falta É falta Ih vai ter cartão Falta de ataque Pra mim é cartão Amarelo O árbitro não deu não Pra mim era lance Pra cartão Falta de ataque Bola pro Valenciennes Ele deu falta Ah não Deu falta Pro Leavre Os dois se chocaram Pra mim Deu falta pro Leavre Vem Leavre Últimos minutos 44 Segundo tempo Lançamento Na área Vem Leavre Tira o zagueiro Do Valenciennes Estádio Está em silêncio Está em silêncio Torcedor Do Leavre Está frustrado Com seu time Não faz nem um gol Bola voltou Leavre no ataque Boca a bola O Valenciennes Vai Vai se salvando Aí faltando Duas rodadas Consegue hoje Um resultado favorável Muito importante Valenciennes Muito importante Na luta contra o rebaixamento Olha o toque errado Contra-ataque Valenciennes Não dá com pressa Perdeu a bola Recuperou o Leavre Lá atrás Com o goleiro Leavre Leavre Hoje O dia Não está bom pra você Não consegue nada Teve Assim Teve uma bola na trave No primeiro tempo Aqui na segunda etapa Teve uma bola No pé da trave E perdeu a bola Contra-ataque Valenciennes Dá pra pintar O terceiro gol Chegou Abriu na direita Valenciennes Diminui o ritmo Aí bateu pro gol A bola voltou Tira a zaga Volta agora o Leavre Contra-ataque Quem sabe Pra fazer o gol Do Amos Marcam Leavre Toca no meio de campo Leavre Correria Tocou na direita Quem sabe Correria Vem Leavre Chegou o gol Nara Dribou Olha só o lance Lançamento Vai cabecear pro gol Passa Que passa Vai pra fora É tiro De meta Não dá nada Certo Pro time Da casa No replay Bela jogada Ninguém Pra cabecear Ninguém Pra colocar A cabeça na bola Complicado Complicado Leavre É isso aí Já chegamos aqui Já ultrapassou O tempo Regulamentar Quero ver os acréscimos Quero ver os acréscimos Cinco Mais cinco minutos De acréscimo É emoção Até o último segundo Vamos ter portanto Mais quatro minutos De emoção Aqui na série B Da França Continua Leavre O líder Zero E o Valenciennes Consegue Três pontos Importantes Sobe Pra décima quarta Colocar na liga Dois da França E vem O Leavre O jogo ainda não acabou Foram cinco de acréscimo Uma bola saiu Não É escanteio Tiro de meta Tiro de meta Pro time Do Valenciennes Futebol Clube Que resultado importante Pessoal participando aí Mandando emoji É pessoal Tá aqui Dramático Pro time da casa O cobrador Não quer ambas Marca Falou assim Acaba juiz E o Elielton Elielton Elias Bora ambas Vai ser dois a um O Elielton Acredita Até o último segundo Não pode Desistir jamais É o futebol Futebol Pode se esperar de tudo Tudo é possível Começou No Campeonato Brasileiro Feminino Cruzeiro Flamengo 0x0 92 São 47 Segundo tempo Reta final Vamos até 50 Olha só o lançamento Vem Leave Agora vai chegar na tensão Tira o zagueiro Valencien 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 Se segura como pode Não quer tomar gol De jeito algum O Leave Tem de todas as maneiras Pra fazer o gol de honra Pra fazer o ambos Marcos Lançamento Chegou Na hora Corta Tira o zagueiro Chuta a bola pro Marcos A bola não saiu Contra-ataque Valencien É 3 contra 4 Valencien Não tá com pressa Segura a bola Carrega A bola vai sair É lateral Lateral pro Valencien É tudo o que o time quer É tudo o que o time quer Faltando 2 minutos Vai segurar essa bola Até acabar o jogo É Faltando 2 minutinhos É reta final O time da casa Hoje Não jogou futebol Torcedor Já tá indo embora Muitos torcedores Já estão indo embora No estádio O pessoal tá chateado O povo tá chateado Escanteio Escanteio pro Valencien Escanteio pro Valencien Escanteio pro Valencien Já pensou Pintar o terceiro gol Do Valencien Aí É o balde de água fria Vamos lá Tá lá Os 30 torcedores Do Valencien Tá lá Comemorando É lateral Lateral Cobrado Valencien Segura a bola Perdeu Agora segura o Leave Contra É correria Contra Ataque Vai o Leave Perdeu O Valencien Se recuperou Tocou na frente Olha só Vai pintar É pênalti Não Marcou impedimento Que susto Que susto Teve um carrinho Ali na área Só que o Bandeirinha Já vinha pegar No impedimento Cobra rápido O Leave O Leave Faltando Faltando um minuto Leave No ataque Na direita O passe é feito É correria É perna Pra quem tem O jogo ainda não acabou Faltando um minutinho Leave Toca a bola Vai chegar na frente Abriu Tocou Fazer um gol Para do estádio Decepcionado Com seu time Decepcionado Com seu time Temos gol Gol na Itália Agora em pole 4 Juventus 1 Vai terminar É só O Juiz apitar Que acaba Último lance Bola aqui Vai acabar Vai terminar Vitória importante Importante Do Valencienenses Veio o Leave Último ataque Perde a bola O Valencienenses Recuperou Chuta pra longe O árbitro Vai apitar Meu Juizão Bora lá Já deu tempo Olha só O Leave No ataque Chegou Tira a zaga Vai terminar O árbitro A bola saiu O árbitro apita Vim de papo Termina o jogo Não Terminou não Vai deixar cobrar Aqui o tio de meta Esse Juizão É um fanfarrão Acabou o jogo O Juiz acabou Poxa Vamos lá Agora sim Demorou tanto Agora apitou Fio de papo É brincadeira É brincadeira Fio de papo Termina na França 2 a 0 Para o time visitante Fio de papo Fio de papo Game over Não há tempo Para mais nada Fio de papo Game over 2 a 0 Para o Valencienenses Conquista E 3 pontos Importantíssimo Na luta Na luta contra o decente Na luta contra o rebaixamento Que resultado favorável Na Série A Do Campeonato Brasileiro Feminino Cruzeiro 1 Flamengo 0 No BR Cruzeiro 1 Flamengo 0 E aqui Fio de papo Game over Que jogo Que jogo Que jogo Para quem esperava Uma vitória fácil Aí do Do Leavre Não aconteceu Ao contrário Ao contrário Encerrado Fio de papo 2 a 0 Para o time visitante Pessoal Muito obrigado Para a audiência Valeu demais Ó Está aqui na tela Você pode acompanhar aqui Ó Mais tarde Está 8 e meio Volta aí Com Série D Democrata E Atletique Tá Série D Amanhã tem Campeonato Holandês Vai ter jogo A semana toda Beleza E se inscreva no canal Se inscreva Compartilhe Me ajuda Tá certo Um abraço Pessoal Tem aqui bastante pessoal Na Twitch Acompanhando nós Na Twitch Lá da França Acompanhando nós Um abraço Tá bom Parabéns Valencienses Sai da zona Do rebaixamento Tá certo Então é isso pessoal Fui Até 8 e meio Eu volto aí Com a Série D Do Campeonato Brasileiro Lamento Pra quem perdeu Nas apostas Pra quem Venceu Meus parabéns Sabe como que é Apostas É assim Tem dia que você ganha Tem dia que você perde Não tem como evitar Beleza Fim de papo Tchauzinho Valeu Obrigado Pela audiência Obrigado demais Pelo carinho Eu volto 8 e meio Com a Série D Tá certo Fui Tchauzinho Parabéns Valencienses O Leav 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 Abre o olho Valeu pessoal Fui Times Brasil Paixão Pelo futebol Pelo futebol Pelo futebol Pelo futebol Pelo futebol Tchauzinho